O anúncio foi feito pela Procuradora-Geral da Justiça dos Estados Unidos e um grupo de investigadores do FBI e da Receita Federal. Del Nero e Teixeira são acusados de receber propinas pelos direitos de transmissão de jogos de futebol. Agora respondem criminalmente por corrupção. Eles estão entre os 16 dirigentes indiciados nessa nova fase da investigação da FIFA por terem participado de um esquema que envolveu cerca de 200 milhões de dólares em extorsão. A pena é de 20 anos de cadeia. Del Nero também é investigado pelo Comitê de Ética da FIFA. Na Suíça, dois dos cartolas indiciados foram para a cadeia. O presidente da Comembol, o paraguaio Juan Angel Naput, e o presidente interino da CONCACAF, o hondurenho Alfredo Howard. Eles iam participar da reunião da FIFA que discute a reforma da federação atolada em denúncias de corrupção que parecem não tirar o sono do presidente em exercício. Ao ser pressionado, se defendeu. Se eu fosse corrupto, não estaria aqui, disse Issa Hayatu. Por conta de uma decisão judicial no Brasil, por enquanto, o Ministério Público Federal não pode colaborar com os investigadores americanos e Del Nero e Ricardo Teixeira não devem ser extraditados aqui para os Estados Unidos. Mas a Procuradora-Geral de Justiça disse que vai fazer o possível para trazer os acusados para cá. É, vamos obedecer as normas e tudo mais, né? Mas algumas podem ser feitas até para deixar o troço encaixado, né? Ele já não estava viajando exatamente por isso, né? Não, o Del Nero, a gente tem falado disso aqui, né? O Del Nero não viajava por quê? Eu não gosto de avião. O que aconteceu? Ele não vai ser extraditado para os Estados Unidos, Del, mas os documentos vão chegar aqui à Justiça Brasileira. Assim, ele pode ser julgado pelas nossas leis e pegar prisão, sim. E tem que ter cadeia. Olha só, olha o beijo. Jair Bala, Marim que está lá preso nos Estados Unidos e o outro que... Del Nero. Acusação muito séria, né? Muito séria porque é corrupção, é propina para beneficiar essa ou aquela situação de contratos, de transmissão de campeonatos. Aí fica o torcedor, que bacana, né? Fica o torcedor, é lá, com o dinheiro insuado, indo aos jogos de Copa do Brasil, de campeonatos, vários... Tantos campeonatos. ...Copa do Mundo, se esfolando para conseguir o ingresso e tal, né? Depois sofre com os resultados ou se alegra com as conquistas, enquanto esses... 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 ...pilantras. Né, seu Jair? É, pilantras. Se enriquece as respostas. Se enriquece as respostas do torcedor. Não só ele, né? Não, não. O Ricardo Teixeira também foi indiciado, né? E tem que pegar cadeia, sim. Agora eu faço uma pergunta a vocês. E a bancada da bola, que está lá no Congresso, por que que eles tiraram de pauta a CPI na CBF? Por que, Leopoldo, se quer? A CPI agora, do senador Romário, aprovou a quebra de sigilo bancário, né? Do Del Nero, né? Mas isso foi há dois anos atrás que eles já estão querendo investigar e eles não deixaram. Há muito tempo que se criou uma CPI para investigar contratos daquela patrocinadora, daquela fornecedora de material para a CBF, para a seleção. E também a bancada da bola foi lá. A bancada da bola tem muita gente conhecida nossa, né? Sem dúvida. Muita gente aqui de Minas Gerais. Gente, vamos botar na cabeça que esse país está começando a mudar e precisa aprofundar muito nas investigações contra pessoas desse naipe aí, que estão... Não é só no Brasil, Leopoldo. Que estão? A gente está vendo também o tanto de doping que está aparecendo aí, o tanto de coisas erradas. Então essa impunidade tem que acabar sim, tem que começar por aqui, vamos acabar com essa impunidade que existe no Brasil, gente. É um absurdo o que está acontecendo. O ano que vem é ano de eleição. É, eu estou sem de vez. Já está todo mundo ocupado. Então vocês vão ver. É isso aí. O Deunero, depois começou aquele rolo todo, ele parou de viajar, não foi a Jogos da seleção, não foi a eleição, não foi a reunião da FIFA e tal. Ele pediu ontem, mais ou menos às 19h35, ele pediu, através de uma nota, afastamento da presidência da CBF para se defender das acusações. Até agora foi tudo isso. Um no lugar dele, o senhor Jair está, um deputado. É, vocês vão saber. Ah, já sei. Filho de quem? Não é isso. Olha, está aqui o Sérgio Livres, está tweetando através do arroba Leopoldo Aé, espero que não entre outra turma dos irmãos metralha na CBF. É o sentimento do torcedor. O torcedor está sentido. Dada a maravilha que foi jogador de Copa do Mundo, Seleção Brasileira, numa época que não havia isso, né, Dada? Não, não havia. Não havia. Ninguém sabia. Não sabia, exato, Leopoldo. Fica triste com isso, né? Eu fico triste porque eu gosto da honestidade. E a honestidade tem que estar sendo homenageada. E a gente não vê isso. A honestidade, ninguém fala da honestidade. Mas dos bandidos, a notícia come. Agora, pode nos contrair um pouco? Você é cúmplice. Por que sou cúmplice? Por que sou cúmplice? Ah, brincadeira.